Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos na semana do Friday, então gostaria de chamar atenção para um fato muito importante que é o nosso cenário musical, o nosso pop brasileiro tem atraído vários patrocínios bastante interessantes para os nossos artistas e a gente que sai ganhando, então além de promoções maravilhosas, nossos artistas favoritos estão contribuindo com marcas grandíssimas, então ontem por exemplo rolou várias lives, várias transmissões de eventos gigantescos com Anitta, Pabllo Vittar, Glória Groove, teve para todo mundo, para todo gosto e a Pabllo participou da casa Black Friday, que eu acredito que seja da Amazon, então ela cantou algumas músicas, eu não vi o vídeo ainda, por isso que eu não tenho tanta certeza sim, mas eu vou estar conferindo agora nessa reação especial Pabllo que eu não vou evitar, ok? Então se você também não viu ainda, aproveite a ocasião para você ficar por dentro agora Belíssima, com o cabelo rosa, tingido ali no final, com uma base altíssima, que está até fazendo uma cobertura muito alta para a voz dela que está ao vivo também, então está ao vivo com uma base Criografia afiadíssima, como sempre, e a face de milhões Pera aí gente, a banda está tocando com banda? Vocês escutaram? Instrumentos ao vivo Veio aí a banda Gente, eu amo uma banda ao vivo Eu acho que a banda ao vivo, no caso da Pabllo, quebra um pouco essa estética, esse universo dançante da música, mas é outra sensação, é outra experiência, né? Completamente diferente da faixa original do instrumento, é... do instrumento, né? Instrumental lá, criado no estúdio, então só acharam bem interessante A Thelminha está ali na plateia Um break O microfone dela está realmente muito baixo, até para conversar Viu? Agora a banda está completamente ao vivo E está realmente muito baixo o microfone Agora a banda está completamente ao vivo E está realmente muito baixo o microfone E está realmente muito baixo o microfone Hoje eu estou solteira Acabo sim Bom pessoal, acabou agora Essas duas músicas que nós reagimos Flash Pose e Bandida Ela cantou mais músicas Mas eu acredito que aquela ali tenha sido A abertura e por ela Deu pra gente perceber como foi o show da Tabla Ali na casa Black Friday Houve problema com o microfone O áudio Estava muito baixo Em relação a base E depois ela migrou pra ao vivo e ficou ainda mais baixo De se escutar A gente pode perceber quando a Pocah entra Com o playback A parte da Pocah que está bem mais alto Então isso é um problema Isso impede a gente de curtir pelo menos virtualmente Claro que quem estava lá Eu acredito que não tenha sentido essa diferença Mas a gente aqui nota E isso quebra um pouco o clima Mas relacionado ao instrumental das músicas Perfeito com essa base De banda ao vivo Não sei se foi pré-gravado ou se tinha uma banda ali Porque eu não vi a banda Mas é muito mais gostoso Tem um toque especial Um toque especial Em performance ao vivo Com banda Ok? Mas essas são as minhas opiniões Agora eu gostaria que você deixasse a sua também Como nós sempre fazemos aí nos comentários Deixa aí embaixo Porque pode ser que tenha mais pessoas Com opinião como a sua E a gente sempre tem aquela conversa bem gostosa depois Ok? Então por hora é só Agradeço o seu acesso E até o próximo 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 E até o próximo